Cuidados na precificação dos seus produtos em vendas online, pois é, precificação é tão difícil quanto a parte tributária e eu trouxe aqui um conteúdo prático que vai te ajudar principalmente na migração de simples para lucro real. Eu separei cinco cuidados, existem outros, mas cinco que você precisa ficar de olho para evitar maiores problemas porque se precificou errado e grande maioria precifica errado, vai dar ruim, a conta não fecha, a matemática nunca muda. Então, vamos entender juntos, já na tela do computador, essas armadilhas, esses cuidados que você tem que ter? Antes, preciso só fazer um lembrete importante que dia 12 de agosto, às oito da noite, faremos um evento incrível onde eu vou mostrar várias automações, fluxos, processos, como que a gente fez muito com pouco. Então, se você vai começar a vender online e principalmente se você já vende online, esse evento é imprescindível, vai te ajudar bastante. Quero mostrar muito sobre automações, inclusive essa aqui é uma das automações que a gente fez, mas lá eu quero mostrar em maiores detalhes. Vamos para a tela do computador agora que você vai entender as armadilhas que podem acontecer na precificação de produtos online. E aqui na tela do computador, o primeiro passo que eu coloco como a primeira dica de precificação é você entender os créditos envolvidos dependendo do seu regime tributário. Galera, eu vou mostrar bem por cima essa planilha aqui, ela é insana, que a gente fez aí para a parte de precificação de lucro real. Ela nem cabe na tela direito, mas só para você ver como realmente tem bastante coisa. Mas vamos lá, imagina um produto aqui de R$100,00, onde você tem uma alíquota de CMS de 12%. Você está comprando de um fornecedor no Simples Nacional. O que, na minha opinião, não faz sentido algum, mas tudo bem. Eu quero só a caráter de didática explicar aqui para você. Então, está aqui, o regime do fornecedor Simples Nacional. Você tem que entender os créditos envolvidos. Aqui é um pouco polêmico, mas sim, você tem créditos comprando de fornecedores no Simples Nacional. Porque, basicamente, tem contador que pode falar que não tem, mas, na verdade, a parte de physical things, você acredita um pouquinho. Então, olha só, o produto que é R$100,00, na verdade, com os créditos envolvidos, você paga R$90,75,00. Mas vamos fazer uma simulação, caso o fornecedor fosse no regime normal, aqui com esses 12% de crédito de CMS, porque você leva o crédito de CMS aqui também. Então, aqui em cima, situação de cálculo pendente. Por que está pendente? Porque a cada mudança que eu faço aqui nessa planilha, eu preciso, depois, clicar aonde? Em calcular, porque vai gerar um script. E essa bolinha que está vermelha, vai ficar verde. E presta atenção, no preço de R$90,00, foi para R$78,00, tá vendo? Você tem que entender muito o teu preço real na conta gráfica. Na nota fiscal, pode estar R$100,00. Só que, para você, o custo real é R$78,00. Sem falar que pode ter IPI, pode ter ST, existem maneiras aí para ST, que você pode reaver ST, não pagar ST. Depende do produto, depende do estado, depende de um monte de coisa. Mas não vou entrar nesse detalhe aqui, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas a primeira dica é você entender o real custo do seu produto, de acordo com quem você compra e de acordo com as suas regras tributárias. Segunda dica que eu deixo aqui, segundo cuidado, é a devolução. Nós temos aqui, margem da devolução. Imagina que você está trabalhando com um produto que você vendeu 100 unidades. Aonde você tem duas unidades que não tem como vender mais, ou seja, perdimento. Dessas voltaram, né? E três que você vai conseguir revender. Ou seja, foi o arrependimento do cliente, mas você pode colocar para vender de novo. E você tem aqui, ó, gastos com devolução. Imagina que você gastou em média R$25,00. R$20,00, na verdade. Que dá um total de R$100,00. Vou clicar aqui em calcular. E vai ter uma taxa aqui de devolução do produto. Individualmente, isso é muito bom, principalmente para você que vende bastante de um determinado item. Porque você vai saber a taxa de devolução. E aqui é de 5%. E eu sei também, aqui, o valor desse produto no frete de devolução. Que está exatamente aqui, ó. Margem de devolução, tá vendo? Então, a segunda dica que eu dou é tenha o controle da devolução. Você tem que ter o teu DRE. Se você conseguir ainda mais por produto, isso vai te ajudar bastante, tá? Vamos agora para a terceira coisinha que você tem que ficar de olho, que é simplesmente o default. Aqui, eu estou fazendo uma simulação de um produto que ele está partindo de Santa Catarina, certo? Agora, imagina que esse produto está indo para São Paulo. Vou colocar aqui, ó. A incidência do default. O default, ele pesa. É uma das coisas mais cruéis já feitas aí para o empreendedor que vende online. E aonde que vai estar o default? Vamos calcular aqui junto. O default, basicamente, é a diferença de alíquota de CMS de um estado para outro. Então, São Paulo, 18%. Santa Catarina, 12%. O que a gente tem? A gente tem um default, que ele está aqui, ó. Esse é o default, que é um default de 6%. É a diferença. Então, você tem que calcular, sim, o default se você estiver aí no lucro real. Agora, vamos entender uma outra coisa bem interessante? Vou imaginar aqui, ó. Está tudo... Eu não coloquei os preços aí dos produtos. Mas vou imaginar que eu quero uma margem de contribuição de 30% nesse item. E eu quero que, de acordo com as regras aqui calculadas, que a planilha me mostre exatamente o valor que eu tenho que chegar. Para tanto o Mercado Livre, quanto o site próprio, de acordo com as regras que estão aqui. Então, aqui ele chegou no valor sugerido de venda dentro de cada canal. Que ele está gerando aqui o script. Vai aparecer para a gente agora. Aqui, ó. Site, Mercado Livre, Shopee, Magalu. E aqui são só taxas fictícias, só para você entender. Mas, tudo bem. Nessa conjuntura que eu tenho aqui de default, de custo, de devolução, de um monte de coisa, eu chego num preço específico. Mas, eu quero que você entenda agora a nossa quarta dica, que são os benefícios fiscais envolvidos. Não vou entrar em detalhes aqui. Tem bastante coisa de item monofásico, crédito presumido. Eu vou só desabilitar aqui essa parte da margem, né? Porque ela vai sempre, de acordo com a regra, colocar o valor para eu ter essa margem de 30%, que é uma margem absurda perente a realidade de como as coisas são. Mas, eu vou clicar aqui em calcular, só para desabilitar isso, porque eu quero falar agora para vocês sobre o resultado usando aí benefícios tributários, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Tem um resultado de 92,26 bruto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, sim e sim, tá? Em alguns benefícios fiscais. E de 92,26, ativando esses benefícios, vamos ver para quanto que vai isso aqui? De 92 vai para 98. Então, lucro real você tem que ter ali benefícios, um estudo tributário que pode depender do Estado, NCM, direito creditório, tese, jurisprudência. Pode ter também aí se é o item monofásico ou não. Cara, é bastante coisa envolvida nesse processo. E por fim, também o que você tem que calcular sempre, que a gente colocou nessa planilha, que é bem, bem, bem legal. A gente tem aí o rebate, tá? Então, imagina que você tem um rebate que seja do mercado livre, que seja de um fornecedor e por aí. Vamos colocar que você tem um rebate aqui de 20 reais envolvido. Logo, a sua margem vai aumentar. Então, de 98,73, vamos calcular aqui e ver para quanto que vai. Olha só como é importante você ficar sempre de olho nessa parte da precificação, ter o rebate. E aqui é só caráter didático, tá? Então, de 98,73 foi para 118,73. Porque você teve um rebate envolvido. O rebate pode ser do mercado livre, pode ser do canal de venda em questão. Galera, na verdade, tudo isso é super, hiper, mega complexo. Aqui são só cinco cuidados que você tem que ter. Essa planilha, a gente demorou muito, mas muito tempo para desenvolver, tanto que nas nossas mentorias, a gente faz isso junto com os nossos mentorados. Dois recados importantes. Vou fazer um evento sobre fluxos, processos e automações, dia 12 de agosto, ao vivo, onde eu vou mostrar as melhores automações, os melhores fluxos que colocaram dinheiro no nosso bolso, que entregaram resultado. Para você se inscrever é gratuito, informações na descrição. E outro ponto mega importante também é se você precisa de ajuda na precificação, principalmente na parte de lucro real, você pode também pegar informações aqui abaixo e fazer uma aplicação aí para a nossa mentoria, onde a gente faz isso aqui junto com você. A gente pode até, de repente, entender um pouco dos movimentos fiscais para você precificar da maneira correta. Não tem, num vídeo desse, de 10, 15, 20 minutos, como a gente explicar como tudo isso aqui funciona, porque é algo realmente complexo, que precisa de muita atenção, de muito estudo. Mas aqui eu coloquei só cinco alertas que você precisa ficar de olho para precificar do jeito correto. Mas é isso. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, você pode falar com o seu contador que ele tem que ser especializado em e-commerce. Se não, você pode falar com a gente, a gente vai te ajudar em todas as áreas, tributária, contábil, precificação. Fala com o nosso time, marca um call pelo menos que a gente pode te ajudar. Não esquece do evento que está chegando, vai ser demais. E eu espero você lá. É isso. Eu espero que você tenha entendido, aprendido, gostado. Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Deixa o seu like. E valeu. E valeu.